A estrada paraíba localizou e prendeu. Atenção, hein? Um casal é? Hum! É de onde? É de onde? Sobe aí, por favor. Olha, quem estava sendo procurado pela justiça do estado do Acre. A dupla é acusada de praticar roubo e extorsão. Acompanha aqui com o Diego Magão. Um casal que estava sendo procurado por roubo no Acre foi preso aqui em João Pessoa. Eles que estavam com o mandato de prisão em aberto desde fevereiro foi localizado no bairro de Mangabeira. Conversamos com o Tenente Dutra, que deu mais detalhes sobre essa prisão. Durante rondas em Mangabeira, nós visualizamos um casal que em nome dos mesmos tinha um mandato de prisão de suavô emitido pela justiça do Acre. Crimes de roubo que eles cometeram no Acre e utilizando arma de fogo. Tenente, como é que foi a situação lá na chegada na residência? Tem algum material ilícito, armas, drogas? Nenhum material ilícito foi encontrado durante a abordagem e eles não apresentaram resistência. Simplesmente se identificaram como tais e contribuíram com a condição aqui para a central. Eles falam que não tem conhecimento por qual motivo foi emitido esse mandato de prisão contra eles. Com imagens dele, Ramon Mota, repórter Diego Magão retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. Eita, é, não sabe de nada, né? Não sabe de nada.